Rapidinho, viu? De volta com o nosso Ronda Geral e pro nosso dia de policial militar, é isso. Eu aceitei dessa vez, gente, o desafio, fui participar do treinamento dos militares. Vocês acham que é tranquilo? Lá do batalhão de missões especiais, né? Que a tropa de elite nossa capixava aqui, não é assim que falam? E ó, não me pouparam em nada, pegaram pesadésimo comigo, é sério. E a gente vai ver a primeira parte dessa reportagem, porque eu penei tanto. Foi tanta coisa que a gente fez, que vocês vão ver agora a situação, desde o comecinho, no LED. Bom dia. Ai, gente, vida de carreira militar, não deve ser fácil não, porque acordar cedo já tô me dando, ó, embrulho no estômago. Tem que ter uma policial, pelo menos, arrumada. Eu não gosto de bagulhar, não. É faca na caveira. Seis e quarenta da manhã, consegui chegar a tempo, porque às sete horas, os policiais aqui do BME assumem o serviço. O negócio aqui é sério, tem que ter regra. Bom dia, tenente. Bom dia. Vai ter continência pro senhor agora? Não, não, você vai prestar continência. Você vai vivenciar como é que é a rotina no policial do batalhão de imersões especiais. Dormi cinco horas essa noite, tive dor de estômago, tô numa ansiedade. Já tá ficando atrasada, você tem 20 minutos pra se apresentar pronta pro serviço. Pronto, tenente. Eu tô jovem feminino. A Ness que vai acompanhar você, ela vai te ajudar a se vestir. Ai! Pronto, tá caramba. Bora, bora. Ui, sinistro. Tenente, tô pronta. É, agora falta entrar em forma, né? Tá, tá, já começou ou não? Há muito tempo, né? Vai pagar, hein? Aqui, tá, tá bem. Então fecha. Debrador, agora você vai acompanhar o Sargento Freire. e vai verificar as viaturas, se elas estão equipadas ou não. Esse cinto aqui dá aquela apertada. Já estou com a dor de estômago aumentando. Meu Deus, dá-me coragem. Honra, fibra, denodo e moral. BME. Sargento, estou pronta para as instruções. O que eu preciso fazer? A partir desse momento agora, como é a rotina do batalhão, as viaturas são equipadas para o nosso dia a dia. Então, Débora, o equipamento é postado aqui, é feita a conferência de quantitativo, de material. Todas têm que ser conferidas todos os dias, porque existe o controle do quantitativo desse material. É feita uma documentação, isso não pode acontecer, né? O manuseio com esse tipo de material não pode deixar cair. Não pode perder a conta, né? Também não. E durante a contagem, é feita a verificação se esse material está em condições ou não para o uso. A parte da proteção da tropa, escudo balístico, o militar observa se as hastes estão em condições, porque isso aqui é de uma importância muito grande para a equipe, quando nós estamos operando. Gente, isso é pesado. O militar aqui, ele é treinado, né? Para fazer a empunhadura de 13 quilos. E meu treinamento vai ser para aguentar isso? Vai ser para aguentar isso aí. Troca de roupa, seu uniforme de educação física. Tenente, estou com uma dúvida. Qual que é a meia? Nenhuma das duas, né, Débora? E esse tênis roxo está horrível. O tênis é preto. Eu não tenho. Vai te custar, hein? Ai, meu Deus, eu pago. Eu não vou pagar de novo esse mico, não vou trocar a meia, porque eu vou botar na conta da Nádia, a nossa produtora. Ainda bem que eu estou com a meia branca aqui. Ai! Já cansado para botar a meia, gente. Tenente Anthony, estou com a meia direita já. Vou apresentar o soldado... Oi? Nem tanto, essa meia está um pouco torta. Tem que acertar, né? Mas tudo bem, vamos relevar para você. Soldado caçoto. Agora as ordens. Pegar pesado. Você está junto com a tropa, você vai fazer tudo que a nossa tropa fizer. A equipe já está lá. Está atrasada. Pelotão, se sentindo? Pode formar. Um, dois, três, quatro. Ô, força! Ô, força! Está na ponta do fuzil. Está na ponta do fuzil. Primeiro, uma doença. Vamos cantar, recruta! Vamos cantar! Tem que cantar! Tem que cantar! Estou cansada, vamos lá. Não está cansada, não. Vamos morar o sistema. O que é o sistema? Ô, força! Rá! Um, dois, três! Ele é três, quatro! Brasil! Faço parte de uma tropa! Faço parte de uma tropa! Tem que ir pra imorar o Guilherme! Tem que ir pra imorar o Guilherme! Está morrendo, está morrendo! Bora, bora, bora! Sai de forma e amara seu cardápio. Bora! Fique de forma! A final dele! Fique de forma! Fique de forma! Tô atrasado! Só vou fazer a elevação. Dá a mão pra ficar na cintura. É isso! Mel na chupeta. Tranquilo! Bora, bora, bora! Lá, lá, lá! Um, dois, lá! Ei, vocês dois estão atrasando o exercício! Bora! Atenção! Bora, bora! Dez flexão! Dez, dez! Vai, vai, vai! Paga, paga, paga! Pega, paga! Pega de frente comigo! De frente! Bora, bora! Não! Eu quero ouvir a contagem de vocês! Bora! Um! Um! Em cima! Quero ouvir a contagem de vocês! Cinco! Ah! Dez segundos aí! Dez! Ah é, eu tô sabendo que a Débora falou que era moleza, né? Beleza! Vai! Vai, força, força, força! Vai! Bora, 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 bora! Força, força! Excelente! Excelente! É isso aí! Espera aí! Eu tô um pouco tonta! Eu não vou arregar, mas posso... Você não vai arregar, não! Dá um tempinho, rapidinho! Tempinho? É! Pra quê? Só pra tomar um ar! Tomar um ar? Tomou! Então vambora! Só o saltinho aqui, ó! Isso! Isso, chega o palpão aí pra trás! Excelente aí, Viana! Dá a passadinha mais aberta! O ritmo aqui tá bom, hein! Última estação! O joelho não encosta no chão! Não encosta o joelho no chão! Quase encosta, mas não encosta! Isso! É esse o movimento! Tá acabando! Isso aqui tá o meu hoje, hein! Vamos alongar! O mais recruta conta até 10! Conta, Débora! Um! Dois! Três! Quatro! Excelente trabalho dos senhores! Muito bom! Soldado! Eu encerro minha missão aqui! Continência, então! Muito bem executada! Parabéns! Muito obrigada! Ô, Débora! Você tá aí nessa tranquilidade, mas e... Se tocar o alarme agora, pra gente subir o morro, equipado, já dá? Condições? Sinceridade? Toda? Não! Não tenho condição! Vamos casar! Truca! Vamos casar! Ai, meu Deus, eu cansei só de rever! Vocês não tem noção do que que eu passei. Vocês acham que acabou? Tem muito mais. Só que antes de eu mostrar o que vai ter, eu quero só dizer pra vocês o seguinte, que às vezes a gente treinando ali, vocês não tem noção dos pesos. Foram 50 minutos direto, assim, sem parar, sem respirar, sem beber água de treinamento. Quando eu fui beber água, paguei 10 flexões, assim, de grimbá de grito, né? Mas, enfim, não tem problema, a gente aguenta. O pneu pesava 250 quilos, e outra, gente, debaixo de um sol de rachar. É impressionante! E amanhã vocês não podem perder a continuação, porque o desafio foi algo além disso. Você acha que eu sofri? Espera só pra ver o final dessa história que eles merecem, gente, porque é um trabalho sério. Roda só um trechinho, roda aí! Escuteram 12! Escuteram 12! Preparar para embarcando? Chumaquia! Jorge! 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 Bora, 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 bora! Você vai sentir um certo desespero. Você vai sentir ardeu seu pescoço, sua orelha. Ai, meu Deus! Gente, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus! Vocês imaginam isso no meio do protesto? Gente, isso aqui tá protegendo, mas vocês imaginam no meio do furão, com essa fumaça? Toda se pensa que a gente já tá carregando um escudo. Não! Calma! Não! Gente, não! Eu quero ir embora! Ai! Eu vou, Roberto. Se for mais você, olha aqui pra mim. Eu gosto de nada. Tá muito contaminado. Se vi, Jesus me dá a mão, mas tudo sob controle. Mas vocês vão entender amanhã, gente, por que é feito todo esse treinamento. E é tudo com muita regra, com muito rigor. Eu quero agradecer a toda a equipe, a todos que participaram, porque é uma experiência única que eu acho que todo mundo deveria passar alguma vez na vida pra gente dar valor a várias coisas e, sabe, se empenhar mais, ter um pouco de disciplina pra algumas coisas na nossa vida. Então amanhã a gente volta a mostrar e refletir também sobre esse trabalho super sério que é desempenhado aqui. Muito obrigada! Eu falei que ainda vou aprender a bater, não. Tem que ser prestar continência. Não pode nem recolher a manga suada, não. Tem que deixar ela direita. Eu falei que eu tô precisando de umas regras dessas pra dar o jeito. Mas enfim, amanhã a gente volta. Mas ó, vamos pro intervalinho? Porque continua o Ronda Geral, porque a seguir, corre lá, deixa seu recado na nossa página que eu vou ler os posts, tá bom? Me espera. Voltamos a fazer a nossa Ronda Geral aqui. A gente vai pra nossa página no Facebook, queridíssima, cheia de curtidas. Peraí, gente, que estão ajeitando, configurando aqui, porque dá uma ampliada, dá um zoom no LED. Vamos já lendo aqui. Tem a Jennifer Lorette. Oi, Débora. Boa tarde, manda um beijo pra minha mãe Silvana Lorette e pra Ana Lia, filha, e Elia Silva. Beijão pra todo mundo aí. É o Moreno. Moreno, hein? Boa tarde. Peraí, só vi a foto dele, mas tudo bem. É a Erika Araújo. Porque o mouse lá deve estar o meu. Manda um beijo pra Sofia, princesinha da tia. Cheia de smile. Mas o Moreno também manda um beijo pra você. A foto tá bonita, a Ninenzinha também. Erika Araújo de novo. Vamos lá aí. E Dedé, manda um beijo pra mim, pra melhores amigas. Melhores amigas a Vé Assis e a Levita Dione Mota, que adora essas duas maluquinhas aí do meu coração. Sem elas não tem graça. Amo mais que chocolate. Amigas e irmãs, ó. Só na selfie. Bacana essa amizade aí. Vocês têm que fazer isso perdurar por muitos e muitos anos. E a Juscileide Dias, dando um boa tarde, Débora. Um beijão pro meu príncipe Azaf. Tá dodói, não perde a pose. Azaf é o nome dele, que diferente, gostei. Ó, um beijinho na testa pra Sará, tá? A mamãe vai cuidar direitinho. Ô, gente, ó. Antes de encerrar, quero mandar um beijo especial e um feliz aniversário pra dona Janice. Que é a mãe da nossa editora executiva, Janine Jordain. Ó, um beijo, dona Janice. Parabéns, muitas felicidades pra senhora. Muita alegria. A gente precisa de um mundo assim, né? E, ó, a gente fica por aqui. Tem bom de papo. E amanhã a gente tá de volta. Só pra encerrar o Ronda diferente. Vamos fazer o seguinte. Uma música do rei. O rei merece. Rei Roberto Carlos, que faz show hoje em Cachoeiro de Itapemirim. Então aumenta o som aí, Dudu. E a gente sai nesse embalo. Ó, senhorinhas adoram. Vamos lá. Tchau. Entra no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem...